Nós respeitamos essa decisão da mesma forma que nós respeitamos a decisão do julgamento feita lá atrás. E, portanto, o nosso comentário é de que esse posicionamento do Supremo, no meu ponto de vista, ele retoma uma tese da questão da garantia do direito individual, da garantia do direito de defesa.